De alheias construções jesuítas, povoados guaranis, história incompleta, aventura fascinante. História congelada, calorosa, atualidade palpitante de uma selva que ainda o é. A selva missionária, com suas palmeiras e palmitos de coração comestível, com seus guadambus e curis, com suas orquídeas e sua erva mate. A selva missionária, do puma e o jaguareté, do pássaro campana e do tucano. Missionária que arrebenta no Iguaçu. As cataratas do Iguaçu, a pérola espetacular e efervescente do nordeste argentino. De missões até o oeste, a natureza argentina torna-se mais injusta e contida. Através do Tchaco, continente adentro, caminho dos Andes. Quebrada de uma oaca, geologia a céu aberto, cores da terra, entenho do povo. E montanha acima, a puna e os tolares, pasto de alpacas e de lhamas. Alturas dos Andes, veneração pela terra, culto a Pachamama. O norte argentino, caboclo e latino ao mesmo tempo. O norte dos vales cauxaquis, domínio dos cardonais. Norte agreste e colorista, enxuto e pré-colombiano. Em direção ao sul e monte acima, o espetáculo se transborda. Cenário de bosques e pedras, de lagos e geleiras. Lanín e Nahuel Huapi, los alerces e los glaciares, terra mapuche e patagônica. Domínio dos laricos e coíguis. Império de gelo e água. Beleza congelada, troncos eternizados no bosque petrificado. E já no confim magalhânico austral, terra do fogo, batida pelos ventos. Terra dissolvida no mar. Presença atrevida do homem, nas portas do Antártico. As baleias da Península Valdez. O delicado balé, dos maiores seres vivos. A esplêndida baleia franca austral. A flora, na hospitaleira Bahia, acolhedora a sede de suas crias recém-nascidas. E também, colônias reprodutoras de lobos e elefantes do mar. E ao sul da Península, a maior concentração imaginável do pinguim magalhânico. Ostreiros e gaviotas, choiques e calquenes. Marás e guanacos, explosão da fauna patagônica de Valdez a Ponta Tombo. O Rio de la Plata, amplo estuário do Paraná e do Uruguai. Dentada atlântica do continente adentro. O Rio de la Plata, oceano no oriente. Como uma maranha deltaica na cabeceira. E depois do Rio, a imensa planície dos Pampas. Império de gramíneas e pastos intermináveis. O Pampa de céu alto, recortada silhueta de talás e de umbus. A Pampa das viscácias, de forneiros e das emas. A Pampa dos cavalheiros gaúchos, do laço e as boladeiras. A Pampa gadeira, o reino dos cavalos. A Pampa típica e tópica. A porta, simplesmente, de uma Argentina imensa. De uma Argentina que se deve visitar. Visitar a Argentina desde a Europa é entrar por Buenos Aires. Outrora pelo mar, hoje em dia pelo ar. A Argentina portenha do Tango e dos Arrabados. Mas também, a Argentina europeia, urbana e refinada. Teatros e museus. Grandes parques e avenidas. Hotéis e comércio. Mas, acima de tudo, a Argentina aberta e natural. Acessível desde Buenos Aires. A porta cosmopolita da grande natureza. A natureza farta, na realidade, é o grande tesouro de Argentina. A natureza vasta e imensa. O espaço grandiosamente. Mas, a natureza vista desde âmbitos civilizados. A natureza cômoda, definitivamente. A natureza acessível. Porque deslocar-se não é problema em Argentina. Para começar, a Argentina está comunicada por 42 voos semanais com a Europa e 103 com a América do Norte. E, menos problema, são os voos domésticos. Porque várias companhias unem Buenos Aires com 54 destinos em todo o país. A rede aérea argentina constitui uma completa trama que permite todas as relações entre todos os destinos. Permite chegar comodamente, por exemplo, a Iguaçu. Um Iguaçu perfeitamente equipado em termos hoteleiros e facilmente visitável. Até a beira da cascata, graças a um completo sistema de atalhos. Um Iguaçu, onde a Argentina, o Paraguai e o Brasil coincidem na mismíssima confluência do rio Iguaçu com o rio Paraná. Um Iguaçu contemplável, inclusive, desde o ar em helicópteros turísticos. Um Iguaçu que, além de umas cataratas, é também um parque natural igualmente visitável. Um Iguaçu que, entretanto, sempre será, mais que nenhuma outra coisa, o país das águas grandes. Passar da selva ao Paramuandino não é tarefa difícil em Argentina. Basta, desde Rujui, remontar-se por estradas à quebrada de uma uaca. Ou, desde Salta, tomar o trem de las nuvens. Como do trem turístico completamente equipado, que uma vez por semana se sobe até Apuna, por cima dos 4 mil metros. Paramos de San António de los Cobres, Cardonais de Cati. Âmbitos remotos, entretanto dotados de modernas estalagens e de acolhedores pensões. Retidos, mas não solitários. O norte argentino, lá onde a América fala com o céu. E os Andes Patagônicos, pais de bosques e geleiras. Paisagem ao pino, em certo modo. Paraíso de esquiadores durante o nervoso inverno astral. Nada menos que de julho a setembro. Delas Lenhas, até San Carlos de Barilote, nomes míticos do esqui e também do chocolate. De volta a sua ancestral América originária, da mão de colonos suíços. Bariloche e o navegável na Uauapi, caminhos de montanha e remansos para a pesca ou inclusive para a caça. E mais ao sul, os imensos lagos Viedma e Argentino com suas geleiras. Da Patagônia de Neuquém, a Tierra del Fuego. Até a mais meridional dos lugares habitados no sul. Hotéis de Ushuaia, os mais austrais de todo o mundo. A mesa de mariscos mais bem servida. Bem menos relaxada, mas sem dúvida divertida, apaixonante e enormemente instrutiva, é a navegação pela baía da Península Valdez, ao encontro dos seus hóspedes mais ilustres. Agradáveis e serenas, como inteligentes e sensatos mamíferos que são, as baleias se deixam amar. Conter a emoção é sem dúvida o principal problema do fascinado visitante. Um visitante que também poderá conhecer as loberias, com seus elefantes e seus lobos do mar. Ou, ao chegar à primavera austral, a inédita colônia de pinguins magalhénicos, de Punta Tombo. Impossível encontrar mais em qualquer outra parte. Pinguins, baleias e elefantes. Buenos Aires, Pampa e Gaúchos. Argentina, debruçada sobre o Atlântico. E a Argentina dos altos cumes, dos bosques e geleiras. Argentina que fala com o céu. A Argentina das grandes águas, rio transbordado de belezas naturais. Por isso está na moda, pela sua amplidão de horizontes, pela autenticidade das suas paisagens, pela comodidade dos seus serviços. Argentina, da mão de operadores locais profissionais e eficazes. É o paraíso da natureza confortável. Argentina, o país dos seis continentes. E aí CBI, canal brasileiro da informação. Este programa teve o apoio cultural do curso objetivo às melhores cabeças nas melhores faculdades. Coleira, preguiça de coleira. Quantos? Pica pau, rei. Esta é a lista de Schindler da Mata Atlântica. Ajude a salvá-la. CBI, canal brasileiro da informação. Este programa tem o apoio cultural da Universidade Paulista, o NIP Objetivo. Ao longo da espinha dorsal do Japão, encontra-se uma cadeia de montanhas com picos que se elevam a mais de 3 mil metros de altura. É no centro desta região montanhosa que se localiza Nagano-ken, a província de maior altitude do Japão. Neste imponente cenário, a natureza majestosa se veste em diferentes tons de beleza no vai e vem das estações. Seguindo-se ao verde vivo da primavera, belas flores alpinas cobrem estas regiões montanhosas no verão. Chega então o outono e a natureza se veste de tonalidades mais sombrias, como se lamentasse a ausência do calor do sol. Contudo, é a última estação do ano a que atrai mais visitantes para esta região, que rapidamente vem se tornando famosa como local para a prática de esportes. O acesso à província de Nagano é feito em poucas horas, desde as principais cidades japonesas, por via ferroviária ou rodoviária. Ela atrai a cada ano mais de 90 milhões de turistas. Uma das delícias de uma visita a Nagano são suas estações naturais de águas termais. Este balneário de águas termais dá boas-vindas a todos.